Essa barriga está assim há quanto tempo? Onze anos. Onze anos? Sim. Já fui ao hospital a cerca disso? Sim, no hospital bombaram água, depois sempre estou a fazer, estou a ir ao controle, a levar comprimido. Sim, seja curado agora, essa barriga vai baixar e será normal, em nome de Jesus. É sim, sim. Em nome de Jesus. O demônio, ele não está na barriga da sua mulher. Ele não está na barriga da sua mulher. Mas, eu amaldiço a este fetiço, que essa barriga volte ao normal, em nome de Jesus. Está livre. Onze, como se sente agora? Agora, mais ou menos. Vai, está livre. O demônio, ele não está na barriga da sua mulher. O demônio, ele não está na barriga da sua mulher.